Música E aí galera, beleza? Aqui é o Fala Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Era do Futuro 2 galera Isso aí, estamos aqui de volta pra mais um episódio dessa série que tá sendo muito legal E eu queria agradecer o apoio que vocês tem dado aí nos vídeos Vocês tem gostado pra caramba e tem deixado muitos likes Então, muito obrigado de coração galera Espero que vocês continuem curtindo aí essa série e continuem apoiando com o gostei de vocês Beleza galera? Bom, é o seguinte, tô aqui pra mais um episódio né E no último episódio, não sei se vocês lembram Mas a gente foi lá, encontrou uma caverna, matou alguns Daganots Na verdade, morreu por alguns Daganots e acabou pegando alguns minérios né E eu ainda tô aqui nessa dimensão do Runescape E tô pensando se eu vou continuar aqui por mais tempo explorando o mundo Ou se eu vou voltar pro mundo normal e começar a explorar mods industriais Como por exemplo, o Industrial Craft, o Buildcraft, o Thermal Expansion e outros mods desse sentido Porque é o seguinte galera, eu gostei dessa dimensão É uma dimensão legal, tem muita coisa pra se explorar E eu acho que pelo que vocês me disseram nos comentários do último vídeo Eu sou um dos únicos youtubers que descobriu essa dimensão e tá aqui explorando ela Se não for o único, foi um dos únicos que tô aqui Então, apesar de ser uma dimensão bem legal, os monstros aqui são muito fortes Cês viram aqueles Daganots que me matam praticamente uma ou duas porradas E eu acho que existem monstros ainda mais fortes Então o meu objetivo, a minha ideia era fazer o seguinte Vou fazer esse último episódio por aqui Dando uma explorada pra saber um pouco mais sobre os quatro biomas Que se eu não me engano existem aqui, tá certo? Pra explorar um pouquinho mais o mundo e ficar, digamos que, craque aqui nesse mod Também procurar um pouquinho mais de minério pra ver se eu consigo fazer uma armadura, né? Igual esse runite que eu consegui no último episódio Eu tenho seis runites e eu tenho aqui dois adamantite Então eu acho que isso aqui a gente consegue fazer uma barra E fazer uma armadura bem mais forte do que a nossa armadura convencional Porque isso aqui aumenta na nossa vida Mais oito de vida, eu acho que seriam mais quatro corações de vida Ou mais oito corações, eu acho que seriam mais quatro corações Cada um de vida seria meio coração Dá pra fazer também aqui armas Que são muito mais fortes do que nossas armas normais Tipo, as armas do Minecraft normal Ou então de outros modos Porque, ó, uma espada dá 34 de dano O que é muito, muito, muito bom, galera Só que é um pouco complicado de encontrar esses minérios Sei lá, se a gente for ver aqui uma outra espada boa Que pode ser comparada a Nanossaber Ela nem dá tanto dano assim Na verdade, eu não sei ao certo quanto dano ela vai dar Porque tá com mais 12 attack damage Mas eu acho que é bem mais Ou então, por exemplo, a armadura de nano do Industrial Craft Ela vai dar bastante armadura, mas não dá vida Igual essa armadura aqui do mod Runescape Então, eu quero saber de vocês, galera É muito importante pra mim agora que vocês comentem aí Deixem comentários, deixem milhares de comentários que eu quero saber Será que eu continuo aqui nessa dimensão Até explorar ela 100% Ficar tipo mestre dessa dimensão aqui Ou então eu volto pra minha casa No caso, não tenho casa ainda Mas eu volto pra nossa dimensão normal, certo? O mundo onde a gente nasceu Crio uma casa Construo uma casa Construo máquinas Crio aí uma jetpack Uma armadura bacana E aí volto aqui Mais forte ainda Pra derrotar os monstros E consigo as armaduras E as armas dessa dimensão Eu fico mais forte ainda E volto pra nossa dimensão normal Diga nos comentários que eu quero saber, galera Ah, olha só Uma coisa bacana que eu tenho que mostrar pra vocês Eu tava aqui guardando meus itens, né Coloquei alguns itens Entre aspas inúteis Aqui nesse baú E aí tinha uma madeira Que eu quebrei E tinha um bloco de ferro escondido Assim como eu encontrei Esse runite Que eu tenho que pegar, inclusive Que tá aqui Escondido Beleza Pelo jeito esse bioma de neve É um bioma muito bom Pra gente encontrar mais dessas vilas bárbaras E conseguir minérios, né, galera Vamos guardar aqui o nosso ferro Eita, o que é isso aqui, mano? O que você tá fazendo aqui, ô O bicho de pedra nojento? Caranguinha Não é caranguinha de pedra, mano O que é isso aqui, velho? Esse bicho aqui é chato, galera Vamos matar ele Que eu não gosto dele, não Vaza daqui, rapaz Sai daqui Morre Capeta Só tem bicho do capeta Aqui nessa dimensão, galera É tenso, mano Na moral, olha isso Da onde tá vindo tanto monstro, rapaz Eu acho que ele nem dá drop, mano Nem vale muito a pena matar esses monstros aqui, não, galera Vamos sair correndo Pera aí Morre Desgraçado Capeta Capeta Me ajuda Me ajuda Guerreiro, me ajuda aí, mano Ô, mano Ô, mano Me ajuda aí, mano Ô, deixa eu comer aqui Beleza Sai correndo Ele dropa Ele dropa peixe Deve ser tipo um polvo Sei lá que bosta é essa Quebra isso aqui Vamos entrar aqui dentro E beleza, galera Vamos voltar Pra o local onde a gente tava antes Que eu deixei uma portal gun aqui Nessa torre Onde a gente encontrou lá Os daiganotes Só que eu sempre fico bugado Não é normal Tem que quebrar essa bosta desse chão Caraca, eu tô com uma raiva desse mod Eu lembrei agora Que o mod da portal gun Buga Se fica exatamente Caraca, que susto Vem essa, mano De onde você surgiu, meu filho? Você não tava aqui não Tive que eu tava aqui não, hein Ok Ele buga Essa portal gun é muito chata Beleza A gente tava aqui No último episódio A gente explorou a caverna Lembra? Eita, rapaz Sai, sai Ô tio Vai com calma aí, mano Pera aí Vamos por cima, galera Vamos ter que usar uma tática Diferente Pra fugir daquele daiganote Tá, já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar E lançar a minha portal gun Pra qual lado que eu quero ir Eu tenho três biomas aqui O da neve O das árvores Que é onde eu tava antes E aquele bioma ali Que eu ainda não fui Que parece ser legal Se eu jogar uma portal gun Lá na frente Ok Deu barulho Então o portal foi ativado Coloco outro portal aqui Vamos entrar E vamos pra lá, galera Beleza Chegamos aqui Tamo bem Opa Alguns itens Ok Isso aqui é bacana Vamos pegar Só esse disco de música Que meio inútil, né Mas Tudo bem Olha, galera O que é aquilo ali? Uma fortaleza insana E tem meio que uma mina Mano, tá rolando mó treta aqui, véi Ô, o cara quer me matar ali, galera Meu Deus do céu O que é isso aqui, cara? Para, tudo bem Tem arqueiros aqui também Olha, tem um monte de... Ô Meu Deus O que é aquilo ali? Pera aí, galera Não Nossa, velho Que bosta foi essa, mano? Caraca, meu Morri sem chance de... Nossa Não tive nem chance de fazer nada Pera aí Deixa eu colocar o portal aqui De um jeito que não bugue Vamos colocar esse caldeirão aqui Vamos jogar o portal aqui assim E vamos pular Não, pera Um pra cima Boa Agora eu acho que eu não bugo mais Ok E agora vamos colocar Mano, ali é meio impossível de chegar, né, galera? Tipo, vivo Aqueles ali são cavaleiros brancos Então eu acho que eles não vão me matar Eu espero Vamos... Ô, droga Eu coloquei... Eu coloquei o portal errado ali, né? É, eu acho que eu fiz merda Ah, mas tudo bem Vamos continuar aqui mesmo Um pra cima Ok Aí, o que é isso aqui, rapaz? Nossa, velho Ah, o mago era do mal Você tá me tirando, mano Tudo é do mal aqui, velho Não tem um bichinho do bem, cara Um bichinho legal Pra... Pra... Pra ser amigo Caraca, eu não consigo entrar nessa bosta Ah, explodiu meu portal lá Ah, vá Sério mesmo? É, legal, galera Meu portal Lá foi explodido E agora Perdemos aquela localização Puts, agora eu tô triste, galera De verdade Perdemos a nossa localização lá Fiquei triste agora, hein? Nossa, olha Era ali na frente Tá, talvez se a gente continuar seguindo Pra lá A gente consegue encontrar Olha, mas pera O deserto foi da onde eu vim, né? Não, não tem nada de legal no deserto Eu queria realmente encontrar os minérios Eu queria encontrar Tá tendo uma suruba ali Queria encontrar mais uma daquelas cavernas Sei lá Ou algum baú que tivesse lotado de minério Eu acho que se matar uns monstros também Dá pra gente ganhar umas missões E aí se a gente completar as missões A gente ganha itens Só que O problema é eu encontrar algum monstro Que eu conseguia matar aqui, né? Beleza Eu tava logo ali na frente Nesse bioma aqui Que parece ser meio Amendotrador Não sei nem como é que fala essa palavra Olha só Tem um rio de lava ali Sei lá, com obsidian Muito insano Tem mais uma daquelas dungeons Mini dungeons ali Com um baú ali dentro Vamos ver se eu consigo entrar ali O legal seria voltar aqui White knight é do bem, né? Se não me engano é Beleza Bastante minério O legal seria voltar aqui Com uma jetpack, galera Aí eu ia voando de boa, tá ligado? Os arqueiros Talvez me acertassem Mago talvez me acertassem Mas aí eu saia correndo com a jetpack E ninguém me pegava Beleza Esse cara ali é do mal, velho Não White Cavaleiro branco É o único monstro do bem aqui Dessa parada Olha ali o cara do mal, velho E o cavaleiro negro Player killer Matador de jogador Eu tô fora, cara Eu quero descobrir o que tem Dentro daquele castelo ali, galera Vamos pegar aqui esses itens Caraca, a gente tá conseguindo Muito minério Ok Tá, vamos fazer o seguinte Eu não quero cruzar aquilo ali Porque Aquilo ali é um mago Tem um zumbi aqui Legal Eu vou colocar um portão lá dentro E vou entrar aqui Beleza Não, o que é isso, velho? Ou aquele tio ali Não tá me vendo não, né? Pera aí Tá bom, tô aqui Tô aqui dentro O que que tá fazendo esse barulhão? Não Bosta, velho Bosta Que raiva Ah Desgraça Beleza Voltar lá Pera aí, galera Vamos tentar voltar lá Ok Tô aqui de volta Beleza Agora Tem um zumbi aqui Eu tô ouvindo ele Eu tenho que tentar chegar Pera aí Deixa eu matar o zumbi aqui Complicado, cara Complicado Chegar no role ali Vamos botar ali em cima Naquela torre ali, ó Um pouquinho pra baixo Criou o portal? Eu acho que não criou Agora criou Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Toma aqui Cadê a picareta? Picareta? É do mal esse bicho? Eu acho que é Ou talvez não Pera Pera Cavaleiro não vai matar a gente Provavelmente, né? Ok Obrigado, cavaleiro Até mais, cara Deixa eu roubar seus itens aqui Eita, rapaz O que aconteceu? Beleza Acho que ele tá do bem Acho que ele é do bem, galera Vamos pegar aqui Alguns itens Só pra gente Pra gente ter alguns itens Pelo jeito Essa daqui É uma fortaleza Dos cavaleiros Negros O legal É que tem bastante baú Com bastante item Então, cara Esses discos de música Sinceramente Eu não vou usar essa porcaria Então Acho que eu vou Acho que eu vou deixar aqui dentro Sei lá Não vou usar discos de música, galera Eu não ouço música no Minecraft A música no Minecraft já é um chaco Dá um saco Imagina o disco de música Não é muito legal, não Vou deixar umas porcarias ali dentro E, ok Vamos continuar explorando aqui Essa fortaleza Eu acho Que pode ter algum Boss aqui, talvez Não tenho certeza Na verdade, eu espero que não exista nenhum boss Caraca, mano Caraca, velho Duas portal guns De uma vez Em um baú, galera Iridium É muito bom isso aqui também Caraca, galera Duas portal guns Sabe o que eu tô pensando em fazer? Trocar essa portal gun com alguém Eu ofereço pra ela Portal gun Troca, a pessoa me dá Algum item que eu precise Caraca, que da hora, galera Eu vou ver Se alguém aqui na série Da era Precisa de uma portal gun Vamos quebrar aqui esses spawners Ganhar uma experienciazinha de leve O que a gente tem aqui? Vamos quebrar tudo mesmo Porque eu sou louco Tem um pouco de lã Não tem nada embaixo da cama, não? Ok, não tem nada embaixo da cama Vamos continuar descendo aqui, então Nessa fortaleza Os caras aqui estão bem de boa Ninguém quer me matar Tá todo mundo tranquilo O que tem aqui dentro? Uma outra sala Eu vou quebrando tudo Eita, pega Tá tendo uma treta ali, mano É treta É treta O mago tá matando um Eita, rapaz Tá tendo uma treta aqui, velho Eu vou vazar daqui, galera O mago insano ali Tá matando os cavaleiros negros Eu não sei pra que Que eu tô quebrando O spawner dos cavaleiros negros Eles são mó de boa, mano Não precisava quebrar, né, galera Vocês são tranquilão, mano Ah lá, vocês me dão Minério de graça Eu tô aqui de boa Na casa de vocês Vocês não tão nem aí Então é nóis, gente É nóis, cara Assim que eu gosto Beleza Eu ainda acho que vai ter Alguma coisa do mal aqui dentro Então eu tô tomando Um pouco de cuidado Ok, tem mais algum baú por aqui Vamos entrar nas torres Nada aqui dentro O spawner eu vou deixar aí Porque não faz mal mesmo Esses caras são do bem Só que eu acho que Se eu atacar um cara Eu tô perdido Todo mundo vai me matar Provavelmente Só que eu tô afim De tentar matar um cara desse Não sei porquê Vai que ele dropa Algum item bacana, né Vamos ver se tem algum preso Aqui dentro do castelo Não tem ninguém aqui, né Aquele ali tá meio solitário Será que a gente tenta matar ele? Tô meio em dúvida Se eu tento ou não Mas vamos tentar, galera Eu acho que eu vou morrer Uma porrada, né Mas não custa tentar Ok É, é, vou morrer uma porrada Sai, 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 sai Sai, cara Sai, cara Olha isso, galera Ele me deixou com um coração, mano Esses caras são meio brutos Eu acho que eles são meio fortes Realmente Vamos embora daqui, galera Não Desgraçado Filha da mãe Tá Vamos embora daqui Vamos voltar lá, na verdade E vamos encontrar Ele não quer me matar mais não, né Beleza Vamos ver se a gente encontra Mais alguma coisa legal por aqui, ó Porque eu tô vendo Ali é o Belma de Neve, né Ok Se a gente dá uma olhada no mapa O que a gente tem Tem várias mini dungeons Que talvez dê pra pegar alguns itens, né Já sei Eu vou pular aqui Vou sair correndo até aquelas dungeons ali Pra ver se a gente consegue mais alguns itens O bom é que eu tô juntando muito minério E por sorte São minérios muito úteis Pro Industrial Craft, cara Olha só 40 minérios de cobre E 30 minérios de tin São os minérios praticamente essenciais Pra gente começar A construir máquinas Com o Industrial Craft Então Isso aqui é ótimo Que eu tô conseguindo minérios De uma maneira fácil Muito melhor do que ficar minerando Igual um trouxa dentro de cavernas E aí Acho que a gente pode finalizar por aqui Com Por esse mundo, né Olha mais uma porta Ótimo Finalizar com esse mundo Por enquanto, galera Porque Realmente Eu não tô tendo muita chance Contra os monstros Então eu preciso voltar aqui Com uma armadura melhor E aí Aqui Tentar construir uma armadura Melhor ainda E aí Ninguém vai me segurar No mundo normal Em qualquer mundo, galera Aí ninguém me segura mais Beleza Consegui muito minério Até Iridium Que é um dos minérios Mais impossíveis De se fazer Do Industrial Craft Tem mais um Baú ali dentro Provavelmente E eu acho que o nome Desse bioma É Wilderness Ou algo do tipo Vamos dar uma olhada Wilderness Caraca, eu ainda lembro Do Runescape, galera Eu ainda tenho Boas memórias Desse joguinho da hora Ok Tá, limpamos Basicamente esse bioma Eu só queria conhecer Todos os biomas do mapa Queria saber o que Cada um tem Quais as particularidades Os biomas e tals Isso aqui é uma Rubber Tree ou não? Não, acho que é uma Rubber normal Quer dizer, uma árvore normal Bloodwood Ok Bom, eu acho que a gente Já passou uma vez Por esse bioma, né galera E ó, acho que na verdade A gente tem os quatro Biomas aqui, ó Bioma do Pântano Que no caso chama Common Forest Floresta normal Floresta comum Temos ali o deserto Temos ali A terra dos bárbaros Que é a neve E a wilderness Então eu acho que A gente já encontrou Quase certeza Todos os biomas Talvez exista mais um bioma E eu não sei Esse bicho ali é do mal Sai daqui Bicha do capeta Beleza, obrigado Consegui fugir Olha só Tem uma rubber tree ali mesmo Galera Da hora Caraca, eu podia fazer Minha casa aqui Imagina, que louco Será que é uma Olha esse bicho do capeta Aqui querendo me matar Será que é o imp Seu bosta Será que é uma má ideia, galera Construir uma casa aqui Distante de todos Preso em uma dimensão Será que Será que soa muito louco Ou será que é uma boa ideia Deixa no ar aí Não sei Teria que pensar muito A respeito disso Por que tem um monstro Desse monstrinho Chato aqui, cara Beleza Eu tava afim de matar Um monstro, galera Mas esses caras São muito for Imp hunter Sem de vida Talvez Se eu conseguir matar ele Sem ele encostar em mim Eu acho que seria Minha única chance Vai Tenta matar ele Sem que ele encoste em mim Beleza Aí é impossível, velho Caraca, bicho do capeta Bicho capeta Capeta Sai de mim Capeta Peraí Vamos colocar aqui uma portal gun Se eu morrer Depois eu volto Matar esse bicho Morri, mas eu volto Eu vou voltar lá Você tá me tirando, né Ô bichão Bichão do capeta Cadê ele Imp hunter Pô, ele tava aqui Ele sumiu Você tá me tirando, cara Primeiro bicho que eu ia matar Ih, tá cheio de vida de novo Ele não pode ir lá em mim, galera Só que é tipo assim Impossível combar o bicho, mano O bicho pula igual um capeta, mano Olha isso Quase consegui Quase consegui Pera Talvez se ele ainda estiver sem vida Eu consigo chegar ali E terminar de matar ele Beleza Ele tá sem vida Vamos conseguir Matei Não droppou nada Filho da mãe Não droppou bosta nenhuma É, faz parte, galera O que que são esses monstros aqui? Cavaleiro branco lutando contra cavaleiro negro É uma beleza Opa Opa Que que é isso aqui no chão, minha gente? Ô, rapaz Tá tendo bota de graça aí? Ah, só bota de ferro? Só isso aí, só? Você tá me tirando, né Será que eu consigo matar o cara se ele ficar ali dentro? Olha isso Deixar ele preso ali Aí um amigo dele veio ajudar ele Caraca, mas eu só me ferro, galera Eu só me ferro nessa bosta Fiquei bugado agora Que beleza Eita, pega O que aconteceu agora, galera? Bom, galera, decidi andar um pouquinho mais pra ver se encontrava mais alguns itens pra gente pegar, né Aqui na frente tem algumas dessas mini dungeons Que eu acho que vai ter alguns blocos que a gente pode coletar e levar pra casa Ali na frente eu acho que tem mais uma dessa aqui em cima, se eu não me engano E eu tô procurando mais algum castelo, mais alguma coisa desse tipo Pra ver se a gente consegue explorar, né Olha só, deixa eu pegar esse item aqui que parece ser bacana É da Portal Gun Bacana, vamos ver depois pra que isso aqui serve Tá, eu tô vendo que tem um bioma de deserto ali na frente Meio que combinado com um bioma de neve Na verdade eu acho que é um bioma de neve que tem a pontinha de deserto Lá na frente tem mais um Vamos pegar mais aquele ali E vamos continuar a nossa aventura Eu tô sentindo que a gente tá se aventurando muito nesse começo Mas é algo bom, galera Porque é como eu falei pra vocês É muito melhor eu conseguir os itens Explorando novos modos Explorando essa nova dimensão E me divertindo, né Matando os monstros e morrendo Do que eu conseguir os itens tipo minérios Ficar minerando o dia inteiro, né Então eu acho que apesar de a gente já tá meio que ferrado nessa dimensão Morrendo toda hora Tá valendo a pena Deixa eu pegar essa cero aqui Vamos deixar esse ouro ali dentro Eu não vou usar isso aqui do Computer Craft não Então deixa eu liberar um espaço E essa bota pode ficar aí por enquanto Então eu acho que apesar de eu tá morrendo bastante Tá valendo a pena, né A gente tá conhecendo um pouco mais desse mod Que é o Wild Craft E aí, como eu disse pra vocês Quando eu tiver forte Eu vou voltar aqui E aí nenhum moço me segura Porque eu vou matar todo mundo, galera Eu vou sair por aí Atirando arma laser Voando com o jetpack nas costas E é isso aí Beleza Parece que a gente encontrou mais um bioma de neve O que é bom Talvez a gente consiga encontrar Mais uma daquelas vilas dos bárbaros, né Ai não Vou ficar Bosta 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 Sempre acontece isso comigo Beleza, galera Consegui voltar aqui Agora eu vou usar Duas Portal Guns ao mesmo tempo Porque eu gosto de viajar com Portal Guns É legal Ok Cara, eu tenho muita Portal Guns ali, galera Quatro Portal Guns Eu acho que eu consigo fazer uma troca boa com isso aqui, galera Sei lá, hein Imagina Eu conseguir trocar isso aqui por algumas armaduras Ou algumas espadas Seria insano Ok Pelo jeito Só o começo aqui desse mapa que é de neve Depois Vira floresta E eu não sei se tem alguma coisa realmente interessante na floresta Apesar de que tem uma árvore roxa ali O que deve ser bacana Vamos dar uma olhada Deixa eu comer aqui alguma coisa Tem um ímpio aqui Tava ouvindo você, seu bostinha Morreu Beleza Tá, vamos continuar aqui Eu só queria encontrar, sei lá Mais alguma vida dos bárbaros Pra poder pegar mais alguns minérios Eu acho que seria bem legal Ou então Mais uma daquelas Torres de observação Que Tinha os monstros embaixo, né E a gente conseguiu bastante item Que valeu bastante a pena, ó Ali na frente eu tô vendo alguma coisa diferente Vamos dar uma olhada Que o minimapa já mostrou alguma parada estranha Ah Tem um petróleo ali Era isso que eu tava vendo Que bosta Mas eu vou continuar andando aqui, galera Só pra ver Se eu encontro Mais alguma coisa legal E aí se eu encontrar Eu volto Bom, galera Não consegui encontrar outra Vila daquela Que eu tinha falado pra vocês Infelizmente Eu acabei encontrando ali Uma torre de magos Só que era aqueles magos Chatos pra caramba Que não morriam Então eu decidi Andar aqui no mar No meio do mar Pra ver se essa dimensão É infinita ou não Eu tô achando que esse mar Tem um fim, galera Não sei Tô fazendo aqui o meu caminho de gelo Eu quero descobrir isso aqui Mas de qualquer jeito, galera Vou finalizando Esse episódio Da Era do Futuro 2 Por aqui Espero que vocês estejam Curtindo a série A minha visão Como a visão Dos outros participantes Se você estiver gostando Deixa eu comer uma comida Aqui enquanto eu falo com vocês Se você estiver curtindo a série Deixa o seu like Que é muito da hora Pra a gente saber Que vocês estão curtindo E continuar postando aqui episódios Todos os dias Dessa série pra vocês Beleza, galera? Então A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal E não tem nada no mapa realmente Eu acho que é um mapa Meio que finito A gente se vê no próximo episódio Falou!